Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso AI Games, invadindo a sua tela aqui no Space, o canal das extremas emoções E também pra você que tá com a gente no nosso canal do Youtube do AI Games, já vai dropando aquele seu like, já vai compartilhando esse nosso vídeo com todo mundo Porque afinal de contas, o programa de hoje promete, vamos para o nosso início de saga, nosso início de campanha, nossos primeiros minutos de gameplay E um dos jogos que tem tudo pra ser Game of the Year, né, ser eleito aí o melhor jogo do ano Claro que eu tô falando do novo Zeldinha, Zelda Tears of the Kingdom Pra participar, a hashtag Zelda no AI Games, vá mandando sua mensagem antes da primeira dica do Password Bora ver o que nos reserva o programa de hoje Ah, e já que estamos trazendo um dos jogos mais aguardados do ano, vamos falar muito sobre ele aqui também Tem noção do número absurdo de vendas que Zelda Tears of the Kingdom já alcançou? É, vou falar sobre isso já já E a EA soltou o verbo, viu meus amigos? Mesmo sem a FIFA, a publisher agora diz estar bem confiante pro novo game de futebol que vai ser lançado em breve E hoje é aquele dia que a gente ama, né, como eu já disse pra vocês, é dia de jogo novo aqui no AI Games É dia de estreia e a gente vai jogar pela primeira vez o Zelda Tears of the Kingdom já já E antes da gente partir pra caixa de entrada, bora de primeira dica do Password Papi, tu hoje tá animado, hein? Tá na tela pra vocês, ó, a dica 1 diz não é um personagem, não é um personagem São três palavras, a primeira com duas, quatro, seis, sete letras A segunda com duas, a terceira com quatro Então, ó, sete mais dois mais quatro não é um personagem Pra participar, hashtag Zelda no AI Games O primeiro que acertar lá no Twitter O Password de hoje aparece na nossa tela no próximo episódio, fechado? Agora bora de notícias e informações oriundas diretamente da nossa caixa de entrada E pra você, meu amigo, ter noção do tamanho da estreia Que a gente vai ter hoje aqui no programa Até um pouquinho atrasada, né? Já que Tears of the Kingdom saiu na semana passada Eu já tinha o jogo sob posse Só que precisava terminar o Resident Evil 4 aqui pra vocês O que eu queria dizer é o seguinte, cara Zelda Tears of the Kingdom já chegou com os dois pés na porta, viu? A Nintendo divulgou alguns números aí do desempenho de vendas do game Nos primeiros dias de lançamento E o resultado é de cair o queixo, meus camaradas Só nos primeiros três dias Sim, três dias foram vendidas mais de 10 milhões de cópias E aí só pra você ter uma ideia de como isso é estarrecedor Se a gente comparar aí com os melhores títulos do Switch O Zelda Breath of the Wild, por exemplo, né? Em seus seis anos de vida Vendeu aproximadamente 30 milhões de cópias E no total, o Mario Kart 8 vendeu 53 milhões de cópias Sabe o que isso significa, cara? Significa que o Zelda Tears of the Kingdom Não só é o Zelda mais vendido de todos os tempos Como também é o maior lançamento da história das Américas Da Nintendo, né? Então, assim, é surreal o que eles fizeram nesse início de lançamento Certamente ainda vai vender muito mais cópias E aí quero saber quem mais tá ansioso pra embarcar nessa aventura de hoje, né? Só mostra que o jogo tá super hypado E ó, como vocês já sabem, meus amigos Depois de muitos anos A parceria entre FIFA e EA Sports chegou ao fim Só que ao contrário do que muita gente pensa Isso não abalou a confiança da publisher No novo game de futebol Que ela promete trazer Segundo o próprio presidente de marcas aí da Electronic Arts O David Jackson Numa entrevista recente ao The Mirror Ele afirma que a separação da EA com a FIFA Foi positiva pra empresa Porque agora, segundo ele A equipe de desenvolvimento do game Vai ter mais liberdade Pra introduzir elementos mais inovadores Que antes eles não podiam fazer Por conta do acordo lá com a entidade máxima do futebol E aí sem citar muito o que vai ter de novo no jogo Ele não quis dar muito spoiler Entregar muito ouro, né? O presidente disse pra gente Que o novo EA Sports FC Vai contar com mais de 19 mil jogadores 700 times E 30 ligas reproduzidas Autenticamente Ou seja, com o licenciamento, né? Dentro do jogo O que será que tá vindo por aí, hein? Eu confesso também que tô ansioso Tô, na verdade, curioso Pra ver o que eles vão entregar Depois de tantos anos Sob a chancela de FIFA, né? Comenta aqui embaixo o que você espera Aí do novo EA Sports FC, beleza? Agora chega de conversa Chega de lerolero Chega de papinho Deixa eu soltar o play aqui É hora de lançamento no E-Games É hora de Zelda Tears of the Kingdom Bora playar Pai tá empolgado Pai tá empolgado Essa névoa escura Tá ficando cada vez mais espessa Eles são os túneis mais profundos que eu já fui Tá aí a Princesa Zelda Tá linda demais, cara Já estamos no comando aqui Do nosso querido Link Link lotado de corações, né? Lembrando que isso aqui é uma continuação do Breath of the Wild Então ele tá ali com seus 30 corações Estamos aqui nas catacumbas do castelo de Hyrule Vamos, Linkão Tá, a gente tem que falar com ela de novo aqui, ó Oi, Zeldinha É, as pessoas ficaram doentes tendo contato com essa névoa Falando que eles têm que continuar adentrando aí, ó Falando que eles têm que continuar adentrando aí, ó Temos que estar preparado para qualquer coisa Link Mas eu sei que estarei bem com você, Link Vamos lá resolver esse mistério Bem Não preciso nem dizer, né, caras Que mais uma vez A Nintendo deixa o Brasil aí fora do mapa Sem dublagem Sem legenda Sem nenhuma localização Para o Brasil Isso é muito triste, né? Muito triste Mas vambora Na medida do possível Eu vou tentar Ir traduzindo aqui para vocês Sem deixar Que a gente Perca aí muita Dinâmica, né? Deixa eu falar com ela de novo aqui Ah, eu nunca imaginei que Teríamos Catacumbas aqui tão Profundas No castelo de Hyrule Ali ele tá falando que Se abaixar Aumenta o nosso modo stealth, né? Me abaixei aqui sem querer Link A sua Master Sword Tá brilhando, irmão Ela deve estar sensitiva a alguma coisa, né? Sentindo algo Eu acho que a gente tem Motivos para se preocupar Desde o fim da calamidade O castelo tem sido Negligenciado Mas eu nunca poderia imaginar Algo como esses túneis Algo se escondendo por aqui Nós devemos ter cuidado E nos movermos Mais profundamente E avançar Cada vez mais fundo Aí, vai Ó, a gente pode já fazer O swinging da Sword Aqui, ó Cara, lembrando Que esse jogo aqui Ele tá disponível Somente Para a nova geração, né? Nesse caso Somente para o Nintendo Switch Diferente Diferente do Breath of the Wild Que ainda saiu Na época também Para a Nintendo Wii U E o Switch Vale a gente lembrar, né? É um console Que saiu ali Final de 2016 Início de 2017 Então É um console Já defasado Para a nova geração Se a gente for comparar Ele aí com Playstation 5 Com Xbox Series Então, assim A gente Vê melhoras Aqui De Claro que a gente Ainda não tá Num mundo aberto Nem nada, né? Mas dá pra gente Perceber algumas melhoras Já de De gráfico, cara Certamente Do Switch Torando no máximo Dele, né? Do Switch Torando no máximo Dele O que ela achou aqui? Hum, aqui nós temos Algumas ruínas De civilizações Anciãs Espere Tem alguma coisa Escrita aqui Parece que essas ruínas São Do Zonai Quando eu era criança Eu perguntei Para o meu pai Se existia alguma coisa Embaixo do castelo E ele me disse Que Deveríamos ver Com nossos próprios olhos Mas que nada Tinha sido esquecido Ninguém na nossa família Saberia Algo sobre isso Saberia mais sobre isso Do que o próprio pai dela Eu posso lembrar O que o meu pai disse Exatamente agora Ninguém deveria se aventurar Lá embaixo Do castelo Nem mesmo nós Ele disse Que esse aviso Foi passando Por gerações Na minha família Até que ninguém Pudesse se lembrar mais Nós precisamos Nós precisamos continuar Explorando Essa parte subterrânea Esquecida Ou não Tá A origem Dessa névoa Está aqui Embaixo Em algum lugar Estou determinado A descobrir a conexão Entre esse lugar E Da onde sai Da onde Está emergindo Essa Essa Névoa Beleza Vambora Cara A gente pode continuar Falando com ela Aqui Let's keep on going Vamos continuar andando Vamos continuar indo Tenho certeza Que vamos achar Algumas pistas Mais adiante Então vambora Mano Ué Ah Olha pra isso É Como é que são Carvins mesmo São Caraca Esqueci o nome Português Agora Caraca Esqueci o nome Cara São Ah Que droga Meu cérebro Não está funcionando É tipo Quando tem na ruína Algumas coisas Escritas Sabe É Vamos botar Aqui essas Escrituras Né Mas não é isso Esqueci o nome Em português Eu tenho certeza Que são de origem Zonai Ah Eu vi Desenhos Como esse Nos meus estudos Os Zonais Ah Viveram Há muitos Anos Atrás Antes Dos tempos Das lendas Eles tinham Poderosos Poderes Né E uma Civilização Muito Próspera No céu Muitas Histórias Dos livros Contam Sobre Os Zonais Mas não Não existiam Muitas Imagens Deles Muito Muito Da história Deles São É Desconhecida Caraca Como é que é o nome Do bagulho Cara Eu to com escritura Na cabeça Mas não é não Que droga Esse aqui Seria um Zonai Ela tá tirando Uma fotinha Ali com o Sheikah Slate Dela Ali Maneiro Será que dá pra falar Que ela Ainda Aqui Olha lá É assim que um Zonai Se parece Eles Parecem Tão Diferentes Da gente Com essas Orelhas Largas É Como é que uma Civilização Que vivia no céu Veio parar Aqui embaixo Do castelo É Vamos continuar Link Parece que Se a gente for Mais Profundamente Aí a gente vai Encontrar mais Coisas Olha os Zonais Aí Bonito Opa Opa Vem não Vem não Vem não Que o pai Dá conta Você não está Machucado Não é Link Olha Para esses Murais A dublagem Está muito Boa Também Trilha Sonora A história Escrita Da família Real Inclui a história De uma grande guerra Do passado Foi o conflito Das tribos Aliadas Contra o Rei Demônio Demon King Isso é possível? Estes murais Depitam a mesma Lenda? Esses Murais Descendem Da mesma Lenda? Isso é Bem parecido Com a estátua que a gente viu antes Um Zonai E essas figuras Parecem Hylianos Essa Depicção Certamente Sugere Que os Zonais Descendem Dos céus Os meus ancestrais Os meus ancestrais Os primeiros Da família Da Hyrule Nasceu Da união Deuses Descendentes Dos céus Esses murais Contam uma história similar E se eles são acurados Os deuses Mencionados Eram Zonai Foram forjados De uma relação Entre rilianos Daquela época Que trabalharam juntos Para estabilizar O reino De Hyrule Essa figura Parece que foi Forjada De um grande poder Roubado Do reino Isso está De acordo Com os meus estudos E aqui mostra O deus demônio E uma batalha Feroz Contra ele E essa criatura Aqui Parece mesmo Demon King Quando Lançou As tropas Do mal Incrível Incrível Esse mural Parece ser A grande guerra Gravada Da família Real E os eventos Que levam A isso Clink Essa é uma grande Descoberta Enorme Descoberta Vai pegar O Sheikah Slate Dela Tudo bem Agora vou pegar Essa invenção Dos puras É fácil De gravar Você aponta E clica Parece que o resto Dos murais Estão Obscuros Apenas Que lugar É esse? Talvez a gente Encontre mais Respostas Mais adiante Link Vamos continuar Indo mais Profundamente Caras Assim Peço desculpas Pela tradução Não ser Exatamente Tão simultânea Quanto deveria Mas eu estou tentando Prestar atenção Na história Do jogo Também Tentar Curtir um pouquinho Da Da dublagem Da própria Zelda Estou fazendo O meu melhor Aqui para vocês Espero que Esteja dando Para vocês Entenderem Ela encontrou Aqui um mural E esse mural Mostra aqui O Demon King No Que ficou conhecido Historicamente Como a Grande Guerra The Great War Onde os Rilianos Que são os cidadãos De Rirulian Foram Devastados Aí na época Pelos monstros Do Demon King E aí a principal Descoberta Aqui ó Aqui são os Ancestrais Ancestrais Da família real A grande Descoberta É aqui ó De que os Zorais Que Trata-se Dessa civilização Aí dos céus Eles tinham Relacionamento Direto Com os Rilianos Com a galera De Raiulia Algo que Desde então Nunca mais Aconteceu Ó o Link Cheio de Estamina Ah eu não posso Mal posso te dizer O quão Feliz Eu estou O quão Excitado Eu estou Com tudo isso Aqui que a gente Viu Tá Os murais Que estão Aqui Corroboram Com toda A história Que foram Escritas Sobre A história Que foi Escrita Sobre Nós Sobre Nosso Povo O bagulho Tá ficando Louco Aqui Hashtag Zelda No AirGames Cara Isso aqui É tão nostálgico Faz lembrar Lá o início Do AirGames Logo o primeiro Ano do programa Quando a gente Jogou muito Zelda Breath of the Wild Ainda no período Que o programa Era ao vivo Na TV Bons tempos Que vai dar Beyblade Foram muitos Sábados Ataque De AirGames Lembra? Tomei no Zeldinha O que é Esse lugar? Vamos continuar Link Mas precisamos Ser extremamente Cautelosos Aqui Ok O que é aquilo? O que é aquilo? Ih, meu irmão Brotou um caveirão Caveirão Tá sendo seguro Ali Por uma mão Caiu um feijãozinho Uma gota Uma lágrima Sei lá O que é isso Parece mais uma gota Por ela ser da família Real Ela acordou Aí Descendente Do Demon King Aqui, ó Ou não Ou sim Defenda ela O poder do Link O poder do Link O poder do Link O poder do Link Foi um otário Link Foi essa espada que silhou a escuridão? Foi essa espada que silhou a escuridão? Ela não pode salvar você de mim Zelda E você que carrega essa espada frágil É o Link O Haru colocou essa fé em você E é isso que você entrega? Como você sabe os nossos nomes? Que isso, doidão Um abalo sísmico aí em Hyrule É o terremoto Acordou o demônio, cara Parece um burra, né? Ah, o bracinho segurou ele, ó Já vi tudo, né? Mais uma vez Teremos que salvar a Princesa Zelda E o povo de Hyrule não tem paz, né? Nunca tem paz Cara, eu curti A forma como o jogo explica nesse início Eu tô adorando, cara A trilha sonora O gráfico Esse... É... Como é que eu posso falar, cara? Esse mistério, né? Esse enredo, assim Bem misterioso no início Tá muito bem feito, cara Assim, eu sou suspeito pra falar Porque eu sou muito fã da franquia Zelda, né? Ó o braço que salvou a gente aí Será que esse braço vai ficar no Link, mano? Porque o Link tava lá com 30 corações E, pô, se a gente começasse o jogo com 30 corações Ia ficar sem graça, né? O Link vai ter que começar do zero, ó Então a forma que eles encontraram Pra mostrar como o Link perdeu todo o poder lá do Breath of the Wild Eu achei muito maneiro Porque é essa a forma, né? Ele sofreu um ataque ali Não sei se do... Do Demon King Ou... Que algum descendente direto ali do Demon King, ó E o braço que salvou o Link Agora vai pro lugar do braço dele, ó Ah, Link Você finalmente acordou Eu escutei sobre um grande acordo entre você e a Zelda Estou aliviado de ter visto que você escapou da morte Seu braço, de qualquer forma, precisou ser salvo Precisei recolocar isso daí pra... No lugar do seu braço antigo Bom, agora a gente vai ter um braço biônico aí Tipo um... Um Jax do Mortal Kombat, né? Tipo o Venom Snake De... Metal Gear Solid 5, ó É o Link de braço biônico aí Uma tatuagem muito louca E, por enquanto, de cuequinha, né? Gostei Quem mais no mundo dos games aí tem um braço biônico? Só consigo lembrar desses dois Acho que tem um... Eu não sei o nome Acho que tem um herói de Overwatch também, né? Que tem um braço biônico assim Cara, olha a Master Sword e o que que ela virou, mano Decayed Master Sword Ou seja Ela tá toda destruída, né? Dá pra gente olhar o nosso inventário Tá aqui o inventário, ó Pô, bem bonito, hein? Bastante parecido, né? Com... Com o do Breath of the Wild Mais aprimorado, né? Sofreu aqui um belo de um upgrade Legal, cara Vambora Master Sword tá aí Toda lanhada, né? Ok Nosso poder de ataque Ah lá Ele perdeu não só os corações Como também a estamina, ó Nossa estamina tá num circulozinho só aqui, ó Tá, a gente tá numa espécie de um templo aqui, ó Dá uma olhadinha nessa água aqui, ó Acho que a água também sofreu um upgrade legal no jogo, né? Graficamente falando, né? Bora O som dos passos ali do Link Muito bem feito Tipo um portal aqui, ó Olha lá o Link pingando água Muito maneiro Obviamente que dentro das limitações aí do... Nintendo Switch, né? Girou a roda E abriu a porta, né? Obrigado Muito bem Temos caminho agora Eu não vou passar pelo meio desse círculo não Que eu tenho medo Eu tô jogando aqui no Controller Pro Então isso me ajuda, cara O Zelda, como a gente tem muitos controles aqui pra... Pra ativar defesa, ataque, inventário, menus e tal Eu recomendo que se possível jogue no Controller Pro Isso vai aprimorar muito aí a sua experiência do game, tá? Aqui a gente vai o quê? Pular pra nadar, provavelmente Calma aí, ó Pode dar o dash E aqui escalar Cara, tá bonitão, hein? Tô gostando, velho Porra, mais um jump? O Link virou atleta de saltos ornamentais, né? Só nos... Puts, esse aqui é grande, hein? Ah, ó Se atirar na água Mesmo se for numa grande distância Vai prevenir você De tomar dano Foi o que escreveu ali Nessa parte de baixo aqui da minha câmera Ó, tem um baúzinho aqui Vamos ver o que ele nos reserva Uma calça arcaica, né? Uma roupa de baixo arcaica Simples e clássica Beleza, vamos dar uma olhadinha aí no inventário E já vamos, o quê? Selecioná-la e equipá-la, ó Botar um saiote aí Beleza, a gente pode abrir o inventário A qualquer momento Ali da onde a gente veio Vambora, cara Ó os passarinhos aí Hashtag Zelda não é games Dicas do PS4D aparecendo aí na tela Lembrando que o primeiro que acertar Vai aparecer na nossa tela no próximo episódio Tá, aqui Eu acho que é aquela parte do trailer, né? Que ele começa a voar lá com Seu paraglider Vambora É a abertura do jogo, talvez? Parece Ai, a lendinha de Zelda Tears of the Kingdom As lágrimas do reino Vambora, caras Empolgado, hein? É empolgante É empolgante A gente pode acelerar Segurando aqui, ó O R E o Link tá nadando cada vez melhor, hein? Sobe aí, Link Na vitória rege aí, Link Pra gente poder... Olha só como faz o efeito de poça aqui, ó Bonito, cara O jogo tá claramente um upgrade do Breath of the Wild, viu? Vamos aqui pelo cantinho Subindo aqui na vitória rege Tá, a grande ilha do céu, né? Será que a gente tá no reino dos Zorais lá, mano? É, o caminho é por ali Tá, um tronco de árvore Não dá muito dano, mas serve como uma arma Ok Então aqui a gente pode selecionar a nossa arma, ó Entendeu? E ela, inclusive, tá melhor Do que a nossa Master Sword Então, beleza, cara Eu vou selecionar ela, ó Como nossa arma principal aqui Ih, vai ter Beyblade ali, hein? Ó Chegar no Stealth Tem um bicho ali Conseguir pelas costas dele? Ih, não Ele já me viu Quebrou, hein? Pega a Master Sword aí, irmão Opa, dá pra gente pegar isso aqui Deixa eu usá-lo Pô, a Master Sword já tá ferrada, mano Foi Matamos o robôzinho aqui agora, hein? Tá, uma carga Zonai Um material usado aí como fonte de poder Para Constructs E outros dispositivos Ok Tem uma luz estranha Que parece revelar ali o ponto de energia dentro dele Também conseguimos o chifre, né? Do Soldado Construct Beleza Tem alguma parada pra lá Bem, será Será que tem mais maçã? Tem, tem mais maçã aqui, ó Pegamos um Um galinho Vou precisar pular pra pegar essa maçã Apple 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 Eu não tinha pegado essa que tava no chão, né? Só tinha visto Bem, vamos nessa parte do templo aqui, ó Tem tipo um altar aqui Ah, ó Já tem um galinho melhor, ó Já tem um galinho melhor aqui pra gente E aqui nada, né? Vamos equipar ele Olha como é que tá bonito, cara A gente tá claramente no céu, né? Tem tipo um dragão voador ali Bem maneiro Tá, vamos deixar esse aqui equipado Esse aqui já é um porrete, né? Tem outro aqui, ó Dá uma olhadinha aqui A gente tá cheio de galho de árvore, hein? Acho que não tem mais nada pra cá, não, cara Interagir aqui Ligo a luzita Opa, opa, amigo Caraca Caraca Que é bem bizarro, né? Link Eu estava esperando por você A princesa Zelda deixou alguma coisa Sobre os meus cuidados Ah, é o Sheikah Slate, né? Ah, que agora se chama Pure A Pad O Sheikah Slate era o antigo, né? Que parecia o... Um Wii U, né? Esse Pure A Pad já é evolução Já é o Nintendo Switch Ela disse que essa aqui é uma ferramenta Super valorosa, né? Super valiosa Que vai te mostrar a correta direção Com esse bracinho preto aí do Link tá irado, velho Aí, ó Agora é o Nintendo Switch, tá vendo? É o Pure A Pad É o dispositivo da princesa Zelda, né? Essencial pra nossa aventura A gente coloca aqui E tem chave Ele aparece aqui pra gente, tá? Ele vai mostrar o mapa e etc, né? A gente pode abrir ele aqui No que era equivalente ao Select, né? O botãozinho menos agora do Nintendo Switch Ah... Eu recebi isso da princesa Zelda E agora eu tenho que passar pra você Ah... Minhas gravações indicam que a princesa Zelda Está esperando você na localização marcada nesse mapa Minha mensagem foi entregada Foi entregue no caso Aí eu posso perguntar onde eu estou Nós estamos no Jardim do Tempo Ali é o Templo do Tempo Visível daqui É usado para... É... Ele foi usado num passado distante, né? Na verdade Muitos ritos e cerimônias do reino aconteceram ali Mas... Não mais Agora é um local muito solitário Ninguém visita Tá... Missão principal Encontre a princesa Zelda E aí ela já aparece aqui, ó No nosso mapa Tá vendo, ó Aqui tá o mapa A gente tá na Great Sky Island, né? A grande ilha do céu E a gente precisa encontrar a Zelda Que tá lá no Templo do Tempo Tá bem pertinho, inclusive Provavelmente vai dar algum Beyblade, né? Pra gente encontrá-la lá Não seria assim tão rápido, né? Mas... Beleza Vambora Acho que agora dá pra gente passar aqui, né? E aí, tão curtindo o jogo Ou não tão curtindo o jogo? Vocês querem ver série de Zelda Breath of the Wild? Aliás, Zelda Tears of the Kingdom Aqui no Air Games Esse é um jogo muito grande, né, caras? Não sei se funciona exatamente como uma série aqui no programa A gente jogou muito do Breath of the Wild Acho que vocês devem se recordar Tá, tem outro bichinho ali Tem mais coisas pra cá Diz pra gente aí, cara O que vocês acham? Ah tá, achamos aqui uma carga Zonai Vamos ver pra que ela serve mais adiante Aham Tem um bichinho ali em cima Vamos escalar pra pegar Pronto Opa Outra maçãzinha Clássico do Link, né? Quebrar vasos e jarros Ah tá, a gente pode jogar, ó Entendeu? Como fazia no primeiro, né? E aí você pode selecionar o que você quer jogar, tá vendo? Não, pô, eu posso jogar até item, tá vendo? Volta aqui, eu quero de volta Bora Tem um bichano aqui, peraí Deixa eu pegar as paradas aqui e jogar Opa, desculpa Tá, nada Ah, ele quer falar comigo, né? Ah Olá, você me parece novo por aqui É, você entende que o que pode ser usado como uma arma contra os soldados construtores? Soldados construtores? Ou construídos, né? Eu não sei exatamente como Ah Como dizer constructs em português, né? Depende muito do ponto de vista aqui Eles têm ordens estritas de proteger essas terras Os zonais que criaram eles Que nos criaram É, diretamente para eliminar Ah Invasores, né? Tripassers Invasores Eles vão considerar você um invasor É, bom que você Leve isso Encare isso seriamente É E aí eu estou te dando esse conselho, cara É crucial você manter uma certa distância do seu alvo Aliás, é crucial você manter uma certa distância E taguear os seus oponentes Colocar os seus oponentes como um alvo E aí você pode desviar rapidamente e tal Isso vai melhorar os seus resultados em batalha Então se a gente pressionar aqui o ZL A gente marca o nosso alvo, né? Você pode praticar É Me taguear aqui, ó Se você quiser Mas por favor Não me ataque, né? Então olha lá, ó A gente pode tagueá-lo Tá vendo? Fica essa setinha aqui em cima Se a gente quiser a gente pode Ó Exatamente como a gente fazia no Breath of the Wild, né? Ele está ainda aqui num período de De Tutorial, né? Estamos lotados de maçã, hein? E aí, meu irmão Fala mais alguma coisa aí comigo Tenha cuidado aí com os soldados construtores que você vê Fomos criados para proteger Ah, beleza Ok, agora Ele só está repetindo o que ele já falou, né? Eles vão lhe considerar Um invasor Será que é para cá que a gente tem que vir, cara? Acho que sim, hein? Vamos ter que dar aquele jump, hein? Jump! Ainda pode acelerar, ó Opa! Sapinho! Que delícia, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ah Sempre uma comida excepcional Um sapinho assado, né? Eu vi que tinha outro, hein? Está lá do outro lado Vamos buscar esse sapinho Vamos... Ih, rapaz Já tem o Construct ali, hein? Não sei se o caminho é exatamente por aqui A gente pode pegar Ah, lá E aí Acha um grilo aqui embaixo, ó Bom demais, hein? Vamos ver o que a gente vai colocar como arma Vamos com essa aqui mesmo, né? Eu vou abaixadinho Ih, já era Já me viu Ai, 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 ai Ah, ele girou o bracinho E eu dei mole, né? Foi Deixei ele me atacar Pegamos aqui o... Ok Acho que eu vou comer uma... Uma frutinha, né? Uma maçãzinha aí Pra melhorar a nossa vida Opa! Cogumelos Cogumelos do céu, né? Parece até propaganda Castanha da Índia Atalaia Tá, eu acho que o caminho é por aqui, né? Uns animais muito loucos, ó Deixa eu ir devagarzinho Não sei se é uma árvore Ou se é um bicho ali Ó Vai devagar, Link Que bicho é esse, cara? Tipo uma lhama, ó Olha lá Maneiraço, cara Que esse bicho deve dar de carne aí Pô, tô me sentindo em Petrópolis, né? Tá um russo, meu irmão Essa neblina aqui, ó Ok, tem cogumelo aqui Tem mais cogumelo aqui também Vamos pegá-lo Tentar avançar um pouquinho mais rápido Aqui no jogo Opa Ah, é É tronco de arro Ih, rapaz Dois agora? Chega mais, irmão Ih Ih, ele chamou o amigo, hein? Vão vir três Matamos um Tchau, rapaz Ih, o que é isso aqui? Long stick Aí sim, hein É uma vara grande Deixa eu pegar aqui, ó Ah, então eu vou jogar Que eu tô aqui fora E vou pegar essa Se bem que tem Umas outras ferradas Aqui que a gente tem, né? Ó, eu posso trocar Jogar essa aqui longe, ó E pegar essa, ó Essa aqui é melhor Boa É, vamos ver O que eles droparam aqui também, né? O outro que a gente matou ali Dropou um carregador, ó Famoso charge E aí simbora Simbora Aham Matamos mais três aqui Cara, o combate tá muito parecido, né? Vou até comer mais uma maçãzinha aqui Só pra gente ficar Ful, ful, né? Ful, ful Ó, já dá pra cozinhar aqui, ó Tem um amigo cozinhando aqui, ó Calma aí, meu irmão Deixa eu pegar uns cogumelos aqui, ó Cogumelos 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 malucos Mais maçãzinhas Acho que ele vai ensinar a gente a cozinhar, ó Pegamos, ó lá Cogumelos tostados Ah Ou Eu que tostei isso daí, cara Mas É seu se você quiser Você tostou eles? Ah Você Nunca ouviu Falar antes Que você Ah Ah É Você Não é Um desconhecido pra mim, né? Minhas desculpas É No meio das minhas dicas aqui, né? É Eu não podia Explicar pra nenhum Visitor Visitante, no caso Que gostaria de conhecer um pouquinho mais do conhecimento, né? Adquirir um pouco mais de conhecimento Você deve ter perguntas sobre esse lugar Ah Tá bom Asegure aí que você É Não vai Passar por apuros com os constructs, né? Ah Eu volto agora na sua pergunta Era sobre comida tostada Eu tostei os ingredientes É Colocando eles ao lado do fogo Eu não como Mas eu Mas eu sei que eles Ah Aprimoram O sabor Nossos criadores Tostavam ingredientes Ah Pra aumentar o valor nutritivo deles Você tem ingredientes? Eu te convido a usar o fogo para tostá-los Então vamos lá, cara Vamos pegar aqui algumas Comidinhas, né? Não temos cavalo ainda Mas vamos dropar aqui, ó Dropar aí, ó Opa Ó Toast E baker apple, ó Entendeu? Dá pra gente fazer aqui Cadê? Calma aí que eu fui pro lado errado Ah, burrice Dropa tudo aí, ó É porque aqui tá sem a A panelinha, né? Deixa ela queimar, irmão Tu vai comer maçã queimada, né? Olha lá Depois que ela queimar Que você pega, ó Apagou o foguinho? Aí você pega Bake it, 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 bake it Boa Ou seja O valor nutricional Aí o valor nutritivo dela Foi aprimorado E aí, Stuart? Obrigado por mais um aqui, hein? Acho que agora é só subir, né, caras? Bem, assim eu espero, né? Porque a gente ainda tem estamina aqui, ó Foi O Link nesse começo sem estamina é ruim, né, cara? A estamina dele acaba É game over na hora, né? Ele morre sem oxigênio E eu morri muitas vezes assim, né? Ih, rapaz Pô, me deixa em paz aí, meu irmão Ih Abre essa guarda aí, doidão Foi Ok Pegamos aqui uma espada enferrujada E vamos pegar também isso aqui, ó O escudo Um velho escudo de madeira E se a gente segurar o ZL aqui, ó A gente agora também consegue se defender Dos inimigos Alô, Zeldinha O pai tá chegando, hein? O pai chegou, hein? Obviamente que vai dar algum Beyblade aqui, né? Senão o jogo acabaria em... Menos de uma hora, né? Ih, olha lá, ó Falei? Eu avisei, né? Aquela porta só abre com o poder suficiente Me desculpe Eu não tinha intenção de assustar você Foi eu que falei com você mais cedo Esse braço, na verdade, pertence a mim Eu sou o Rauro Ó o Rauro aí, ó Fonte do braço direito Me desculpe por aparecer dessa maneira Infelizmente Eu não tenho mais uma forma física Não possuo mais uma forma física Em qualquer caso Esse braço Vai te ajudar a abrir essa porta Mas parece que você também perdeu todo o seu poder Talvez eu consiga Talvez eu consiga Resgatá-lo Mas você vai precisar entrar E aí eu vou conseguir terminar de ler Com certeza Por que você não visita os shrines, né? Os templos da ilha Ah, tenho certeza que eles são a chave Tal qual o Breath of the Wild Vamos ter que fazer os shrines, galera Vamos ter que fazer aí os templinhos Para ir resgatando o poder do Link Olha lá The Closed Door, né? A porta fechada Novo objetivo Vamos abrir aqui o nosso log E ver, ó Quando você tentou abrir a porta Do Templo do Tempo O Hauru apareceu dizendo que Ele é o dono original Do nosso novo braço Ele também disse que a gente precisa Revitalizar esse braço Com poder E aí sim tocar para abrir a porta Para fazer isso A gente precisa visitar o quê? Os shrines, né? Os templos aí Ah, do... Da ilha A green light spirals above each of them Ou seja, uma luz verde espiral Subiu em cada um deles Então, caras, assim A gente vai ter que partir agora Para fazer os shrines, né, cara? Tal qual a gente fazia no... No Breath of the Wild, entendeu? Ah, então a gente está aqui, ó Nesse objetivo Deixa eu deixar ele marcado Tem um ali do lado Certamente terão outros aí Pelo caminho Para a gente fazer Os shrines, na verdade Não são templos, né? Eles são... Como é que eu posso traduzir? São santuários, né? Santuários Para a gente poder fazer Ah... Então aquele ali me parece ser O primeiro de todos Ah... Já deu o tempo de gameplay De hoje, infelizmente Então eu vou chamar O rápido intervalo Na volta tem resposta Do Password Não saia daí O Papito volta já Espero muito que vocês Estejam gostando do game Assim como eu É só o comecinho De Zelda Tears of the Kingdom No AI Games Háfilo break Papito volta já De volta meus amigos Com o AI Games Nessa noite Nessa madrugada Nesse programa maravilhoso Que me remeteu até ao passado, né? Nostálgico eu diria Com o Zeldinha Breath of the Wild Lá em 2017 E agora com o Zeldinha Tears of the Kingdom Em 2023 Caras Bom demais Bora para a resposta Do Password, hein? Hora de você deixar o seu like Hora de você tecer o seu comentário Aqui se você ainda não tinha Feito isso antes Ó... Password está na tela para vocês Não é um personagem Existe na cronologia de Zelda É fundamental para a jornada de Link É um instrumento Pode voltar no tempo É a Ocarina Ocarina of Time Talvez É, né? Porque aí ele toca lá A Ocarina Ocarina of Time Poderia ser É um jogo também, né? Mas ele quis falar aqui O Zordinho No sentido do Do elemento, né? A flautinha A Ocarina do Tempo Que demais, cara Quem sabe tocar uma Ocarina aí, ó? Tava fácil essa, viu? Se você acertou Fique tranquilo Você vai ser o primeiro A aparecer aqui na nossa tela No próximo episódio Assim como O Juninho Que foi o primeiro A acertar no último capítulo De Resident Evil 4 O Password Que era boneco de corda Parabéns, Juninho Tamo junto, meu camarada E por hoje é só, viu? Meus amigos Não há tempo para mais nada Obrigado pela companhia Pela audiência Pela participação Por todo mundo que engajou Ao longo do programa É sempre bom estar junto com vocês E mais do que isso Diz para mim Se vocês querem ver Série de Zelda Tears of the Kingdom Aqui no nosso programa Lives E muito mais Eu espero que sim, viu? Porque eu vou jogar esse jogo De qualquer maneira Beijo nas crianças Tchau e bem Essa é game over E eu fui Tchau, tchau Game over